E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, o que tal pessoal? Esse aqui é o Estádio Teixeirão, aqui de São José do Rio Preto Um amigo do canal pediu fazer um videozinho aqui, né? Pra ver como é que tá, o estádio tá abandonado aí, como vocês verem, né? Tudo fechado, olha o nome lá, estádio Teixeirão Acho que foi o Flávio César, né? Deu uma dessas... É, como é que fala? Sugestão de vídeo, né? Que ele tinha dado uma sugestão de vídeo pra mim lá, né? Aí ele comentou do estádio Teixeirão, aqui de São José do Rio Preto Pra vocês verem o estádio tá fechado, né? Não dá pra ver muito Como ele é bem baixo, né? Então tem uma visãozinha, dá pra ver um pouquinho, né? Um pouco da arte bancada lá, não dá pra ver o campo, né? Que ele fica bem, é tipo num buraco Se tivesse uma imagem melhor pra mostrar lá dentro, dá pra ver só um pouquinho do... Olha naquela brechinha ali, dá pra ver um... Dá pra ver atrás, o gol lá embaixo, lá, né? Não sei, isso aí tá tudo abandonado aí Esse aqui faz parte do Jardim América, né? O bairro Jardim América Olha o teu nome ali, é o Camarote do América Tem um conjunto de prédiozinho aqui, né? Se descer essa avenida aí, você vai sair no Mercado América lá Quem for novo aí, pessoal, não esquece de se inscrever no canal aí, né? Quem chegou aí Ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Deixa aquele like aí pra fortalecer Aqui mais um vídeozinho da cidade de São José do Rio Preto É, eu tô olhando nos portões, vou ver se tem alguma passagem ali, alguma coisa pra tentar filmar lá dentro Mas não tem como não, tá tudo fechado Tudo fechado Descer aqui embaixo, vamos ver aqui Aqui tá só os portões, né? Não vai dar pra ver nada aí Parece que dá pra ver um pouquinho da grama na peça do campo Eles tão cuidando um pouco lá A grama do campo lá tá baixo Acho que lá eles tão cuidando, né? Talvez alguém que fica aí, né? Algum time deve treinar aí, não sei Pensei que o mato já tá alto lá no campo Mas não tá não Vamos ver aqui, ó Camarote do América Portão também Dá pra ver só um pouquinho lá dentro Esse é o portão, né? Onde é que tá o nome? Camarote do América? Acho que é aí que o time do América fica quando vem pra cá, né? Aí depois daqui, pra essa coisa que eu acabei de filmar Mostrar um pouco do estado de Teixeira Hoje eu vou Seguir ali pelo bairro Bairro Anchieta, né? Aí eu vou gravar um pouquinho ali pra vocês verem ali Beleza O bairro Anchieta começa ali No final da Avenida Galeaz, né? É um bairro bem grande ali Ah, eu tô pensando se eu faço a continuação do vídeo Se eu faço a continuação do vídeo mostrando lá, né? O bairro Anchieta Ou se eu faço só esse vídeo do Então vai ser um vídeo pequeno aqui Eu acho que vou fazer Continuar o vídeo lá mostrando O bairro Anchieta Então Um inscrito do canal que chegou no canal aí Falou que tem uns parentes que moram lá Não é que não dá pra filmar não Só tem mata aqui mesmo Tá isso aí, galera Vou lá pro carro lá Vou filmar um pouquinho da cidade Primeiro isso pra mostrar como é que tá o estádio aqui, né? Tá tudo parado aí Já já eu volto aí, beleza? Ah, virou bem próximo de mim Posicionar o seu Isso aí pessoal, voltamos Vamos Vamos mostrar um pouquinho aqui, né? Um pouquinho dessa cidade Vou passar pelo bairro ali O bairro Anchieta Aproveitando, vou mostrar esse pedacinho aqui também, né? Nunca trouxe vídeo dessa parte da cidade aqui Filmar um pouquinho antes começa a cair chuva, né? Se cair chuva aí não dá pra filmar Vocês viram o outro vídeo que eu postei em Badi lá, né? O tempão de chuva que formou lá Foi a noite, caiu uma aguinha boa aqui Esses dias pra cá, Rio Preto tá chovendo Tá calor, né? Mas quando dá uma chuvinha dá uma refrescada Tchau, tchau Tchau Essa aqui é a rua São Paulo É pra quem pega sentido centro Nós vamos virar pra esquerda aqui Aí vocês veem Essa torre que tá aí na frente Essa torre já faz parte do Do bairro Anchieta Tchau 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 Vou pegar pra direita aqui pessoal Essa avenida que nós acabamos de pegar Essa aqui é a Avenida México Essa Avenida México Ela cruza com a Avenida Nossa Senhora da Paz E aqui no sentido Peguei pra direita aqui Faz sentido a Avenida Danilo Galeaz Esse aqui é o bairro que já faz parte do Já é o bairro Anchieta É um bairro bem grande Tempinho de chuva tá formando Aqui a rua Essa rua aqui é a Rua Sergipe Acho que o bairro Anchieta aqui Cada rua aqui Tem nome de um estado Tem a rua Rua Sergipe Tem rua com nome de estado E rua com nome de mês Tem a rua Não sei Não deu pra ver Mas é rua Não sei o que de junho ali Tem a rua Companhia de Jesus Vou tentar Vou balançar até umas valetas bravas aqui Essa rua aqui Essa rua Sergipe É a principal rota do ônibus Que vem do terminal Pra fazer os bairros ali Faz a linha do Da Galeaz Os bairros Jaguaré Bairro Residencial Rio Preto 1 O Jardim Felicidade E os bairros que vai lá pra Chacra também Que vai pro Santa Clara O Cavalari Santa Ana É que a linha do Busão passa Passa nessa rua aqui A ruinha tá bem remendada aqui também O asfalto aqui tá É como eu já falei nos outros vídeos A pessoa da prefeitura Vida eles recapear os buracos Aí eles ficam cavando Eles ficam remendando Aí faz esses remendos aí Eu tenho que ficar feio É pessoal É pessoal E essa rua Sergipe Rua Sergipe Pela Desculpa aí pessoal Você vai dar uma chacoalhada aí Elas buraqueiras brabo aqui Então a rua acaba aqui Então daqui pra lá Aqui já é a Avenida Galeasa Vou fazer o retorno aqui nessa rotatória E volta na outra rua Isso aqui é a Rua Josino Teixeira de Carvalho Aqui é a rua que eu desci Pra quem vem no sentido centro E chega ali na Galeasa Aí aqui pra quem vem da Galeasa Pra quem vem dos bairros que eu falei lá Residencial Felicidade E da Chacra A linha do ônibus Do ônibus urbano Ela pega essa rua aqui A Josino Teixeira Aí aqui você sobe até Chegar no centro da cidade lá Corta o Cada abismo ali ficou aí no retrovisor Saber se ia Olha esse mercado da direita É o mercado JJ Fiz entrega nele hoje aqui Jumbernal Salgados Jumbernal Salgados Jumbernal Salgados Assim, pelo menos até Esse pedaço da rua Sergipe ali, pessoal Até onde eu desci, voltando aqui Eu sei que faz parte do Anchieta, né? Eu não sei se ele divide com algum outro bairro aqui, né? Eu sei que o bairro Anchieta aqui é bem grande Peguei pra direita aqui, ó Mostrar mais um pouquinho pra parte, essa parte de baixo aqui, né? Tem essa escola aí, ó Ensino Médio, Integral Essa escola, a minha esposa falou que estudou nela Quando ela era pequena Quando eles vieram de Francisco Morado pra cá, né? Ela falou que estudou nessa escolinha Tem esse muro branco na esquerda aqui, ó É, a escola Badibacite O nome da escola é Badibacite Pra ver a história desse Badibacite Tem igual a cidade de Badibacite lá, né? Tem uma cidade bem conhecida, né? Tem muitos vídeos no canal aí Esse Badibacite disse que foi um homem bem importante Aqui na cidade de São José do Rio Preto, né? Por isso tem a Avenida Badibacite ali Acho que é uma homenagem a ele, né? Eu não sei se ele foi um médico Acho um dos médicos muito importantes Da cidade de São José do Rio Preto Acho que eu vi um rapaz explicando Num vídeo que eu assisti Acho que ele foi um médico muito importante É porque tem essas homenagens a ele Agora eu não sei se a cidade lá, né? Porque antigamente a cidade de Badibacite Chamava Borboleta, né? Que é o... Quando começou a cidade lá Chamava Borboleta Depois colocou numa cidade de Badibacite Não sei se fizeram Colocou na cidade de Badibacite Por causa desse... Desse homem também, né? Foi muito importante na região aqui Na vez que eu passei ali A minha esposa falou que ela estudou ali Aqui no Anchieta Que também sempre... Eu não sei que dia da semana que é Eles fazem uma feirinha aqui Feira na rua aqui Feira Libre E aí E aí E aí E aí E aí Vou tirar para a esquerda aqui e mostrar um pouquinho para cá. O Mini Mercado Renascer, fiz entrega nele também umas duas vezes. O Tempinho de Chuva está formando o Tempinho de Chuva, falei falando errado. Estou falando, estou mexendo no celular aqui, estou filmando, o Tempinho de Chuva está filmando, o Tempinho de Chuva está formando, vai cair água já. Vou subir um pouquinho essa rua aqui pessoal, descer a outra ali. Já vou pegar outra avenida que dá acesso à Avenida Filadélfia, para vazar embora que já já vai cair água. Acabei de passar em outra valeta ali, meu Deus do céu está cheio de buraco. Olha que o bairro é bem grande aqui. Só fazer um vídeo e mostrar tudo aqui mesmo, vai dar um vídeo de mais de 40 minutos. Olha, se eu descer reto aqui, vocês vão ter acesso à Avenida Filadélfia. A Avenida Filadélfia tem muito vídeo no canal. Vou virar para a direita aqui, mostrar mais um pouquinho do bairro aqui. Aí vou pegar outra avenidinha ali que dá acesso à Avenida que corta a Avenida Galeasa e chega na Filadélfia. Aí se eu estiver chegando na Avenida Filadélfia eu encerro o vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Até com 19 minutos já. Eu não estou nem falando o nome das ruas aqui, porque eu estou indo nas esquinas aqui. Não tem placa, como é que são os bairros mais antigos. Então às vezes a placa com o nome da rua está na parede das casas das pessoas. Aí tem o muro das casas e não consegue ver o nome da rua. Agora os bairros novos têm as plaquinhas nas esquinas. Então a prefeitura já está colocando as plaquinhas com o nome da rua, o nome do bairro. Agora fica mais fácil para ver. Outra rua eu passei ali, eu vi a plaquinha azul grudada na parede, mas não dá nem para ver o nome da rua. Só que também não era essa rua, né? Era a rua que cruza que estava o nome na placa. É uma obra aqui, o povo está mexendo no esgoto aqui. O carrinho da guarda vindo ali. É um bueiro ali. O pessoal está sentado na mesinha. Está jogando truque ali. O busão faz a vilão mais aí. Então acho que tem essa avenida aqui. Para o outro lado aí, já é vilão mais. Para o lado de cá, o bairro Ancheda, vai até próximo do centro lá. É um bairro bem grande. E se eu atravessar aqui, para o lado de lá, já é vilão mais. Então é isso aí, galera. Vocês vão filmar esses bairros aqui, né? Vocês sempre acabam na Avenida Filadélfia. E aqui chegamos nela de novo aqui. Caminhão do Japonesinho que vende do Melancia, né? Caminhãozinho faz uns par de anos que está aí vindo do Melancia. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, beleza? Vou mostrar um pouquinho do estádio lá, né? Do Teixeira, que está abandonado lá, né? Aproveitei para trazer o videozinho do bairro Ancheda. Valeu? Então falou. É isso aí. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu?